Bom dia pra quem está em bom dia, boa tarde pra quem está em boa tarde, boa noite pra quem está em boa noite e paz pra quem está em paz com Jesus Cristo. Nós vamos aprender hoje sobre a embriagem do Easy Tronic. Eu vejo uns vídeos aí, mas muito, muito não gostei não, tá? Aí eu vou tentar melhorar esse conhecimento pra vocês. Primeiramente, classe A, ó, tá lá no final da regulagem, ó. Você prestar atenção, você prestar atenção aqui, ó, aqui chegou no final, aqui, aqui, tem uns risquinhos, tá? Tem uns risquinhos aqui, tá? Onde é a regulagem? Ó, tá no final, ó, ó, o debris, ó, quase saiu a catraca, ó. Eu gosto muito desse tipo de embriagem, viu? No Easy Tronic, num carro comum ele dura muito mais, porque ele vai ir alto se regulando. Agora como é que nós vamos fazer pra desregular? É bem simples, tá? Ó, vamos dizer que esteja num rolante aqui. Você só vai pegar e vai botar o pezinho, ó, só o pezinho, ó. Eu só saí, ó, eu saí da posição original, só fiz, só, ó, saí a posição original que ela trabalha no rolante, tá? Eu só botei o pezinho, eu rodei aqui, ó, é, ó, rodei o quê? Dois centímetros e botei o pezinho do arrebite, o pezinho do arrebite em cima. Aí o que que nós vamos fazer? Pezinho do arrebite em cima, nós vamos pisar e vamos puxar. Procura aqui assim, ó, um lugar, ó, onde tu possa pegar, né? Pegar pra não perder, ó, lá, 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 um lugarzinho que tu pega, consiga pegar a catraca, ó. Pegou a catraca, ó, apertou, voltou a catraca. Esse barulho é normal, viu? Esse barulho é normal. Esse barulho é da... Essa prensa, ela é muito boa. Ó, voltou, tá? Eu vou mostrar agora de uma maneira, tudo bem. Eu tenho uma máquina, agora ela ficou pra cima, ó. Fica ali, fica ali. Eu tenho uma máquina aqui que eu fiz, tá? Olha aqui pra ela aqui, dá uma olhada na frente. Ela dá exatamente, tá? Igual, igual, igual. Esse curso é o curso exato que trabalha o... Não, não, não... Ó, exatamente isso aqui, ó, não... A embreagem não trabalha mais que isso, tá? Ó, se você fizer um teste, não conhece? Você vai ver que trabalha só isso aqui o rolamento, tá? Exatamente isso aqui, ó, ó. É isso aqui que trabalha dentro do carro lá, tá? Não, no máximo, depois de encostado. Agora, eu vou pegar uma prensa aqui. Você não tem uma máquina, você tem uma furadeira de bancada, né? Talvez, né? Você vai pegar... Ó, ela tá toda desregulada também, ó. Tá toda desregulada. Você vai botar três polquinhas, ó. Ó, bota uma polquinha aqui. Uma polquinha na outra aqui, ó. Nos três rebites, ó. Nos três rebites. Ó. E botou uma polquinha aqui. Botou a polquinha nos três rebites. E aí... Da mesma maneira, você vai, talvez, vai ter uma furadeira de bancada, né? Uma furadeira de bancada. Você vai achar um lugar que possa pegar a catraca aqui, por exemplo, ó. Ó, tá vendo ali? Eu tenho uma coisinha, ó. Aí vai pisar. Já firmando pro lado esquerdo, né? Anti-horário, ó. Tem que ser bem só, né? Só na... Vamos ver se não vai dar, por quê? Por quê que não deu? Essa aqui tá meio apesadinha pra voltar. Ó, mas voltou. Tá meio apesadinha. Tinha muito tempo encarrujada, né? Ela tem um tipo uma da catraquinha, né? Vamos fazer noutra. Vamos fazer noutra pra tirar o descargo de consciência. Eu trouxe outra. Bem velha aqui também. Ó. Quando ela tá assim, depois ela fica assim, ó. Olha a altura que fica, né? Vamos ver essa aqui, então. Vamos botar uma polquinha aqui. Uma polquinha em cada rebite aqui. No rebite contrário aqui. Aqui. Vamos ver se essa aqui vai ser mais fácil de voltar. Vamos pegar ela aqui. Ó, só dei umas duas pisadinhas e voltou bem fácil, ó. Tá? Então, agora eu quero fazer outra, né? Vamos ver uma prensa dessa aqui, né? Vou mostrar a minha outra máquina que eu tenho. Venha pra cá. Essa aqui é uma máquina que eu fiz, tá? Eu peguei uma... Acho que uma retífica, né? De topo, que se chama isso aqui. Botei guinitor de alta frequência. E, ó. O que eu consigo fazer? Aqui eu tenho um painel, ó. Onde... Qual que é o painel, mostra aqui? Onde eu tenho inversão. Vai pra frente, pra trás. Onde eu tenho velocidades. E onde eu tenho potenciômetro, ó. Olha lá, agora todas as funções que eu consigo fazer. Eu consigo ir devagarinho e forte no potenciômetro. Eu consigo inverter. E eu consigo ter, ó. Uma velocidade. Duas velocidades. Três velocidades. Isso fixas, tá? Ou conseguir no potenciômetro. Ou conseguir no potenciômetro. O que eu consigo aqui, eu fiz uma... Uma... O que que eu faço aqui? Vou pegar uma prensa aqui pra dar... Uma noção pra vocês do que que é capaz de fazer essa máquina. Vamo lá. O que que é capaz de fazer essa máquina aí? Isso aqui foi tudo eu que fiz essa máquina, né? Eu queria mostrar esse conhecimento aí. O que que eu fiz aqui? Eu fiz um... Tipo um centrador aqui, ó. Aí que eu faço aqui, ó. Aí eu faço... Tá cheio lá? Tá cheio lá? Aí eu tô fazendo um centrador. Aí que eu boto aqui, ó. O que que eu faço? Eu dou uma pré-centrada aqui, ó. Ó, eu dou uma pré-centrada. E aí o que que eu consigo fazer aqui nessa máquina? Essa máquina tem uma particularidade se eu quiser aqui, ó. Por exemplo. Essa máquina aqui me custou o quê? Talvez bastante mão de obra, mas... Me custou barato, assim, pra fazer. Vamos dizer que... Ó. Então eu tô passando nos pezinhos dela, hein? Ó. Ó. As pessoas que trabalham... Trabalham com embriagem, elas sabem, né? Então eu faço um pouquinho nos pezinhos, né? Se eu, por exemplo... Se eu quisesse fazer só aquele pezinho, né? Ó. Eu conseguiria ir aqui, ó. Tem imprensa que tu consiga, ó. Aí eu vou nesse aqui. Ah, passei do pezinho, passei. Nesse caso eu consigo voltar, entendeu? Nesse caso eu consigo voltar. E ir pra frente de novo. Ó. Tem algumas preças que tu vai ter que ir ali no cantinho, né? E fazer só o pezinho. Agora nós vamos pro passo, então. Vamos lá. O que é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só para vocês verem o granulado que dá no corte da máquina. Não sei se vai conseguir ver com esse flash, mas é muito difícil de ver. Ele dá uma textura tipo camisa. Para lá e para cá, que a gente usa muito em camisa de carro. Fica a mesma coisa. Não vai dar para perceber. Outra hora eu vou fazer outro vídeo. Então, eu queria deixar esse vídeo para vocês que trabalham com embreagem. Essa máquina que eu fui em um ferro velho e comprei dois. E tem que ter para o princípio. Para não estar na furadeira de bancada. Porque aí você bota aqui dentro. Até o meu interesse é abrir um buraco maior aqui assim. E trabalhar com as alturas certas dos volantes. Aí você tem toda a liberdade de trabalhar aqui em cima. Bota o disco. Eu tenho esse trabalho aí. Esse trabalho para nós fazer. Eu quero deixar esse vídeo aí. E deixar o meu abraço. Eu quero que vocês continuem curtindo a página. curtindo, deixando o seu like, deixando o seu questionamento. Porque a gente está aí para aprender, para passar um pouquinho do que a gente sabe. Então, curtam a página. Também divulguem ela. Divulguem ela. Porque isso é um incentivo para nós. Então, muito obrigado por tudo aí. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E que a vitória é certa quando a gente está com Jesus na causa. Um abraço. Deus abençoe.